Saudações Peregrino! Seja bem-vindo a sua guilda de peregrinos! Sou Beto e vou lhes conduzir para conhecer a história da família Albuquerque. Então já vai dando o honrado like e simbora para o vídeo! A linhagem dos Albuquerques provém de outra nobre casta, a dos Menezes. E para explicar essa origem, preste muita atenção, pois a história daria para escrever uma novela mexicana. Assim, nossa história começa com Dom Afonso Teles de Menezes, herdeiro dos senhorios de Menezes, Medellín e Monte Alegre. E o primeiro povoador e senhor da vila de Albuquerque. Isso mesmo! Já podemos deduzir que o apelido é toponímico. Mas segura a expectativa, pois a novela só está começando. Durante sua vida, Dom Afonso Teles de Menezes foi casado duas vezes. A primeira, com Dona Elvira, filha do rico homem e senhor da casa dos girões. Não sabe-se os motivos, seja por vilvez ou repúdio, mas Dom Afonso casou-se novamente. Desta vez, com um partido ainda melhor. Dona Teresa Sanches, filha bastarda do rei Dom Sancho I de Portugal. Desta união, nascera Dom João Afonso de Menezes, que além de herdar os senhorios de seu pai, chegou ao cargo de alferismo de Dom Afonso III de Portugal, seu primo. Dom João Afonso de Menezes, filha do jovem de Dom Afonso III de Portugal. Dom João teve, por sua vez, vários filhos, visto ter se casado três vezes. Mas entre estes, lhe sucedeu Dom Rodrigo Anis Telo de Menezes, como terceiro senhor de Albuquerque, que por sua vez, teve como filho varão, Dom João Afonso de Albuquerque, o primeiro a envergar tal apelido, e sendo assim, o quarto senhor da vila de Albuquerque. Dom João Afonso de Albuquerque, foi armado cavaleiro, e cujos feitos em batalhas, a serviço do reino de Portugal, lhe rendera o invejável cargo de Mordomo Mó, do rei Dom Diniz, e recebera sua primeira carta de armas. Música Tomou como esposa, Dona Maria Coronel, que lhe gerou uma filha virago, Dona Teresa Martins, ao qual o sucedera, e lhe garantiu a geração dos Albuquerques, ao casar com Dom Afonso Sanches, filho bastardo de Dom Diniz. A fama e história dos Albuquerques, fora imortalizado por João Rodrigues de Sá, que lhes dedicou a seguinte copla. As cinco flores de lis, com quinas em quarteirão, os Albuquerques trarão, os que do rei Dom Diniz trazem sua geração. E por tocar tão estado, bem merece ser honrado, sangue que tem tal mistura, por tão honrada natura, digno de ser nomeado. Música 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 Os Albuquerques, também possuem as armas mais modernas, esquartelado, sendo que o primeiro e o quarto de prata, com cinco escudetes de blau, postos em cruz, cada escudete carregado de cinco bezantes de prata, em saltor. O segundo e terceiro de goles, com cinco flores de lis em ouro, postas em saltor. Timbre, uma asa de sable, com cinco flores de lis de ouro, em saltor. O brasão pode parecer simples, mas possui uma força sem igual, marcada principalmente pela ligação com nobres e reis, visto a pintura em goles, demonstrar tanto as ligações por sangue da família, ou ainda os grandes feitos realizados, principalmente a serviço da coroa portuguesa, representada pela flor de lis, postas em saltor, que pode significar distinção. A asa em sable, com as mesmas flores de lis em saltor, demonstra a servidão e obediência plena à coroa, demonstrando que o portador ostenta da confiança do rei, como o caso de Dom João Afonso, ao servir como mordomo-mor do rei Dom Diniz. Quanto ao brasão moderno, este concedido a Dona Teresa Martins, trata-se de promover a ligação dos Albuquerques com a família real, mesmo que de forma ilegítima, mas de forma inquebrável. Então, peregrino, de tão nobre casta, saiba que corre em vossas veias sangue de antigos reis. Bem, peregrinos, terminamos por aqui. O que achou do nosso conteúdo? Deixe em nossos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá, peregrinos!